ai calma, calma do nada fi, os cara matam, eu nem ia matar ele eu caí da moto sem querer como é que a muni de g3 ai? é o weapon, alguém manda ai o spawn de arma ai pra mim, família ai ai, nossa to com a popa doendo vei e aí e aí e aí e aí e aí